Queridos, olha a palavra que Deus colocou no meu coração esse dia, e eu creio que é a resposta de Deus para a tua vida. Olha só o que o Senhor fala pra você, se prepare, porque eu vou realizar o desejo do teu coração. Eu vou conceder aquele desejo do teu coração. Se prepare, porque não é tarde. Talvez você está aí falando, Senhor, eu tenho um desejo aqui no meu coração. Eu tenho um sonho aqui no meu coração, mas parece, Senhor, impossível para mim. Senhor, parece que já passou do tempo, parece que é tarde demais. Senhor, parece que não vai acontecer na minha vida. Ele fala, se prepare, se prepare, porque não é tarde. Eu vou realizar aquele desejo do teu coração, filho, filha. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto que Deus está falando forte com alguém. Eu sinto que Deus está animando alguém. Eu sinto que Deus está trazendo esperança para alguém. No Salmos 37, no 4, fala que se deleita no Senhor. E Ele considerar o desejo do teu coração. Quer dizer, confia no Senhor. O que você tem no teu coração? Confia nele. Não é tarde. Ele vai realizar o desejo do teu coração. Evangelho de João, no capítulo 5, fala que tinha um paralítico 38 anos sofrendo. E o desejo do coração dele era ser curado. Mas ele, todas as vezes que ele ia para entrar naquele tanque que vinha um manjo agitava as águas, o primeiro que entrava era curado. Alguém ia na frente dele e ele voltava para casa decepcionado. Mas aquele dia Jesus perguntou uma pergunta para ele. Hoje Jesus vai perguntar para você. E vai perguntar para mim. Ele vai falar assim, o que você quer que eu faça? Você quer eficação? E Jesus olhou para ele e falou para ele. Você quer eficação? E a Bíblia fala que ele, tendo o desejo do coração de ficar curado, mas ele viu tantos problemas, ele viu tantas dificuldades, tanto sofrimento, que ele falou. Senhor, todas as vezes que eu vou entrar na água, alguém vai na minha frente. Senhor, eu estou aqui tanto tempo, Senhor, desejando essa cura, mas não acontece. Quero dizer para você algo. Quando Jesus perguntou para ele, Jesus sabia de toda a situação dele. Jesus sabia de tudo que ele estava passando. Jesus sabia o tanto sofrimento, mas Jesus queria saber o que estava aqui. E Jesus fala assim para você, filho, eu sei tudo o que está acontecendo na tua vida. Eu sei tudo o que está passando, mas filho, eu quero saber o que está aqui dentro. O que você quer, filho? O que você deseja, filho? O que você tem orado, filho? O que você tem sonhado, filho? Eu não quero saber quem te ajudou, quem não te ajudou. Eu não quero saber o que está acontecendo com você, eu quero saber o que está aqui no teu coração. O que você deseja que eu faço? Você quer que eu mude a tua vida? Você quer que eu mude a tua história? Você quer que eu te cure? Você quer que eu te liberte? Você quer que eu transforme a tua vida? Você quer que eu mude a tua vida financeira? Você quer que eu mude a tua vida espiritual? O que está aqui dentro do teu coração, filho? O que é que está aí no teu coração, filho? Fale para mim hoje. E ele falou para aquele rapaz, você quer ficar só? E quando ele falou, Senhor, eu quero ficar só, mas a minha situação está difícil, ninguém me ajuda. Ele fala, hoje estou aqui, filho. Eu vim para rezar o desejo do teu coração, filho. Eu vim para conceder o desejo do teu coração, filho. Pega a tua cama, vai para casa e ande. Olha só o que está aqui na palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler no 7. E o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma tua cama e anda. E no 6, fala assim, Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar só? Uma pergunta. E hoje ele fala para você, eu sei todo o tempo que você está aí sofrendo. Eu sei tudo o que você está passando. Eu sei quantas vezes você tem chorado. Eu sei quantas pessoas virou as costas, virou as costas. Eu sei quantas vezes você ficou sozinho. Mas hoje, filho, eu quero te fazer uma pergunta. O que você quer? Você quer a libertação? Você quer a cura? Você quer a transformação? Você quer uma transformação nesse casamento? Você quer uma transformação nessa empresa? Você quer uma transformação nessa vida espiritual? Você quer? Qual o desejo do teu coração, filho? Eu vou conceder, se prepare, que eu vou conceder o desejo do teu coração. Hoje eu falo com você. Hoje eu chego aí na tua vida. Hoje eu vim aqui. E eu sei tudo o que você está passando. Eu sei tudo o que está acontecendo. Mas eu sou um Deus poderoso. E eu assisti do céu todo o teu sofrimento. E hoje eu decidi. Hoje eu chego até você e falo. Você quer ficação? Você quer mudar a tua história? Você quer mudar de vida? Você quer ser curado? Você quer a salvação? Você quer a libertação? Filho, eu estou aqui. Se prepare. Eu vou conceder o desejo do teu coração. Faz o cinto com as mãos. Nós vamos orar. Eu quero que você aí comece a falar para Deus. Comece a falar para Jesus. Eu quero que você sinta a presença dele aí perto de você agora. Eu sinto a presença dele. Eu sinto o poder dele. Eu sinto a graça dele. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu sinto ele envolvendo você aí. Comece a falar para ele. Senhor, eu quero ficar curado dessa depressão. Senhor, eu quero ficar curado deste medo. Senhor, eu quero ficar, Senhor, curado desse sentimento do meu coração. Senhor, o que desejo do meu coração, Pai? É ser feliz. Só isso, Senhor. É ter paz. Senhor, o desejo do meu coração é ter uma porta de emprego. Oh, na suriana lá. O desejo do meu coração, Senhor, é ter um casamento abençoado. Senhor, o desejo do meu coração é ser curado dessa enfermidade. Ele fala, filho, se prepara. Não é tarde. Não é tarde. Por mais que os médicos falam que não tem jeito. Por mais que falam que não tem porta aberta. Por mais que falam que esse casamento não tem jeito. Por mais que falam que você nunca vai ser feliz. Filho, não é tarde. E eu vou realizar o desejo do teu coração. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Meu nome é Cida Gonçalves. Se que não é Cida, Plávio Profética. Se você não escolhe o canal, se inscreva. Deus abençoe a tua vida. Aperte as notificações. Aperte as notificações.